Olá, meus amores! Bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Aline Lopes e você está no canal da Super Pretinha. E o vídeo de hoje, como vocês podem ver no título, é um vídeo de finalização. Eu escolhi a finalização da maravilhosa Vitória Luhani, que é o que a gente quer, né, gente? Caixas definidos e sem divisão. E eu espero super que o meu cabelo dê certo nessa finalização, porque eu estou testando hoje pra trazer aqui o resultado especialmente pra vocês. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de avaliar o vídeo pra mim clicando em gostei. E se você for novo ou nova por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra você receber tudo em primeira mão. E dá um pulinho lá nas minhas redes sociais, você vai amar, a gente pode ficar mais íntimo, mais juntinho, mais coladinho, tá bom? Então se bora logo pra esse vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que a Vitória faz, um pouquinho, tá, pra gente ir reproduzindo. E tá na hora de você finalizar ele igual eu nesse momento. A primeira coisa que eu faço é pentear meu cabelo de novo, por mais que eu tenha penteado de baixo do chuveiro, eu vou e faço o mesmo processo enquanto eu vou finalizar ele pra picar os caixas alinhados, tá? Então vocês perceberam, né, pelo que a Vitória falou no vídeo, que mesmo que você tenha penteado o cabelo no banheiro, né, no banho, você precisa, após tirar a toalha, pentear novamente, que é super importante essa finalização. Os seus cachos têm que estar alinhados. Pronto, já tirei a toalha, né, agora eu vou alinhar novamente o meu cabelo. Pra isso, você tem que usar um pente, tá? Pente dos dentes mais juntinhos que você tiver. No momento que eu tenho é esse. Então vamos lá alinhar o cabelo, deixar ele bem alinhadinho, sem nenhum embaraço, pra garantir aquela malemolência. Pronto, minha gente, já alinhei todo o cabelo, ó, tá bem desembarassado. Agora a gente vai passar o creme. E o creme que eu vou usar é esse aqui, ó, da Salon Line. Super volumão, que é o mesmo creme que a Lohane também usa no vídeo. Então eu preciso que o meu cabelo tenha um resultado bem parecido com o dela. Se você não tiver esse creme, você pode fazer com qualquer outro creme, tá? Não precisa ser esse necessariamente, mas como a gente quer chegar bem próximo ao resultado, a gente usa o mesmo creme. Então como eu tenho, juntei o último ao agradável. Então a Lohane explica, gente, que temos que fazer o seguinte, pôr o creme na mão, tá? Aí você vem aqui, ó, passa o creme no cabelo, espalha tudo. Primeiro você dá uma assistência maior às pontas e vai subindo devagarzinho até chegar na raiz. Não passa muito, não encharca muito o cabelo, porque a gente não vai passar mais creme, tá? Agora que a gente já espalhou o creme por toda a extensão do fio, agora a gente vem fazendo assim, ó. A gente vem penteando com os dedos pra poder desgrudar todo esse cabelo do couro cabeludo. Agora a gente vai dividir, né, esse cabelo em duas partes, que é a do topo e a do comprimento, certo? Pronto, já dividimos o topo da cabeça com o restante do cabelo. Vamos ver se eles continuam alinhados. Sim, estão super alinhados. Vamos pegar o cabelo, tirar uma mecha aqui, ó. Tá? Não precisa ser muito grossa, também não muito fina. Faz o seguinte, pega um pouco de creme. Aí você vem aqui, ó, e divide as mechinhas. Sempre dando assistência às pontas, não esqueça. Porque se você não faz isso, as pontas, elas ficam menos definidas, né, do que aqui a extensão do fio. Agora vamos pegar outra mechinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente, já finalizamos. Agora a gente vai fazer um segredinho muito top. Pega o queime, tá? Passa aqui um pouquinho só nas pontinhas, tá? Assim, ó, nas pontinhas do dedo, assim, tá? E a gente vai desmanchar tudo o que a gente fez, tá? Com calma, não vai com brutalidade não, tá, amiga? Vai assim. Pronto, finalizamos. Agora vamos para a parte mais importante da finalização, que é o topo. Então é basicamente a mesma coisa da finalização aqui de baixo, só que tem um porém. A gente sempre vai jogar as mechas pra trás, nunca pra frente, tá? Vou mostrar pra vocês. Separei aqui, ó, vou passar a escova, né, pra dar uma alinhada. E vocês lembram, né, gente? Sempre dando prioridade pras pontas e subindo devagarzinho até a raiz. Agora eu vou dar uma agachada aqui pra vocês verem melhor, assim, tá? Ó, assim. Você pode dividir aqui também pra ficar mais fácil. Vamos dividir essa mecha. Ó, aí você vai fazer assim. Tá vendo? Formou as mechinhas. Dividiu, você vai soltando pra esse lado. Agora vai pegar a outra mecha. Formou as fitinhas, tá? Tem que ser até o final. Formou as fitinhas. Joga pra trás. Agora, gente, tá faltando só a minha franja. Então eu vou mostrar pra vocês como que é, porque ela é de uma forma diferente. Todo o resto foi pra trás, pro lado. Agora, essa parte aqui da frente da franja, a gente tem que soltar ela pra frente. Pega o creme. Agora a gente vai dividir em fitinhas, tá? E essa parte aqui, eu gosto de sempre fazer assim, ó. Ah, eu acho que fica muito melhor. Tá bom. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, já finalizamos Agora a gente vem aqui E vê que tem algumas divisões Aqui Tá vendo? Tem algumas divisões aqui também Esse não é o intuito da finalização Então o que a gente faz? Pega um rifador, coloca água creme dentro E algumas gotinhas de óleo de coco E vem assim Você vem o rifo aqui no local Na parte que tá com divisão Você vem aqui com sua mão E faz assim Tenteando Cadê? Sumiu! Isso mesmo Aí dá aquela amassadinha de lei Pronto Então agora o próximo processo É a gente pegar uma camiseta de algodão Pra tirar todo o excesso de creme Prontinho, gente! Agora é só deixar secar naturalmente Eu gosto de secar Igual a Lohane Ela gosta de secar Uma parte natural E o restante com difusor Eu vou fazer isso Agora E eu já volto Com meu cabelo Lindo e poderoso Em um passe de mágicas Gente, olha só Como ficou meu cabelo Ficou super definido Ficou super definido Como vocês podem ver Muito definido mesmo E uma coisa que eu tenho que falar pra vocês É que tem que soltar bastante os cachinhos Porque eles ficam bem juntinhos Bem juntinhos mesmo Eu amei o resultado do meu cabelo E eu tenho uma dica pra passar pra vocês Na primeira parte Quando você vai alinhar o creme Com o cabelo E depois pentear Passa pouco creme, tá? Porque, ó Eu percebi que Porque eu passei pouco creme Quando eu fui na segunda etapa Passando creme de novo O meu cabelo não ficou pesado Tá? Ele ficou super leve, ó Também o creme Ele é super leve Tá? E, ó Olha só A mala emolência, gente Olha a mala emolência, ó Perfeita Amei a finalização E ela é real, oficial Não deixa divisão no cabelo Nenhuma Ficou muito perfeito Eu amei o resultado Vitória, sua linda Muito obrigada por compartilhar Tá? Essa finalização tão perfeita E eu vou fazer muitas vezes Se você quer ver o vídeo da Vitória Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo Você pode clicar lá E dar uma olhadinha no canal dela Que também tem muita dica amada E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece de avaliar o vídeo pra mim Se inscrever no canal E enviar esse vídeo pra mais pessoas Pra que o nosso canal possa crescer bastante, tá? Se vocês gostam de vídeo assim Comenta aqui embaixo Que eu vou trazer outras sinalizações Aproveitar a quarentena, né? Pra gravar muito conteúdo aqui pro YouTube Um grande beijo, minha gente E até o próximo vídeo Tchau, tchau!